Isso aqui é um macaquinho, hein? E esse aqui, por exemplo, é 40, ó, 40. Muita gente pergunta do Caldeirão da Juta, pois eu estou nele para mostrar um fornecedor, gente, bem bacana. SR Modas, eu vou mostrar macaquinho, vou mostrar vestido, aliás, de muito bom gosto e com uma qualidade impecável. Eles fabricam, portanto, oferecem um produto que você vai colocar na loja e com certeza vai vender bastante. Gente, isso aqui é um macaquinho, hein? Estão vendo isso aqui? É um macaquinho que realmente vai fazer muito sucesso. Ah, eu não queria esse com esse tipo de amarração, eu queria um diferente, com alça. Está ali, ó. Esse aqui, por exemplo, é 40, ó. Esse transpassado aqui também é um macaquinho, hein, gente? E as cores eu vou mostrar já, já. Esse aqui é 45. Olha que bonito. A diferença é que aquele ali tem uma amarração na cintura e esse aqui tem esse laço aqui, não é? Também amarra aqui. Tranquilo? Tranquilo. Ah, eu queria moda inspiração farm. Está aqui. Mas só tem essa estampa? Não. Tem outras. Olha só. Tem mais uma aqui. Esse aqui está quanto? 40. 40 também. Aí eu vou mostrar o mais longo aqui do lado que está custando? 55. 55, mas, gente, olha só. Posso mostrar a parte de trás? Vou mostrar aqui, hein? Ó, eu queria mostrar a parte de trás. Olha lá, as tags. Você falou que esse aqui é quanto? 55. 55. 55 esse aqui. Várias estampas. E esse menor aqui é um macaquinho? Quanto esse? 45. 45. Também várias estampas. E esse macaquinho, gente, o lastex dele aqui, ó, faz a volta toda nesse fornecedor. Olha só quantas cores. Tem liso, tem estampado. Olha mais um aqui. Esse aqui é o de 55, né? Que eu falei, né? Vou mostrar aqui. Tem liso desse também? Se precisar. Só estampado esse. Esse é um vestido, o tecido duna. Esse tecido aqui não é duna, tá, gente? Aquele é um toque de seda, bem gostoso, bem fininho. Esse aqui. Esse aqui também. Esse aqui, você já percebe que é um duna, né, gente? E esse aqui, tá aqui. Todos eles têm bojo? Sim. Todos têm bojo. Tá ali. E forrado, né, que eu tô vendo ali também. Todos forrados também. Olha mais um ali. Esse aqui tem liso também ou não? Sim. Tem. Aí esse daqui, quais as cores desse? São essas que estão aqui? A duna. Todas essas cores aqui, tem nesse daqui também, o tecido duna. Agora, esse cropped aqui que você falou que é 15, né? 15. 15. Tem outras estampas também? Tem. Também tem. Aí, ó. Olha o branco que faz sucesso. O branco que faz sucesso, gente. Tá aqui, olha só. Muito bom, hein? Esse fornecedor, eles enviam somente no ônibus. Eles fazem entrega no ônibus. Então, tem que conversar com eles, combinar direitinho, que são 10 peças. Eu posso variar as peças? Sim. Pode variar. E eles estão no Caldeirão da Juta. E aqui, gente, é fácil encontrar. Se você marcar bem esse número aqui, ó. 373. Ou 374. E se tiver dúvida aqui também, tá marcado, ó. Nesse Insta aqui, que é o SRM Atacado e Varejo. Fácil encontrar. Inclusive, gente, você pode conversar com eles no WhatsApp. Aliás, vou deixar dois telefones aqui pra vocês conversarem com eles. Pra você tirar qualquer dúvida, se você vier aqui para o Brasil. Se você não vier, entrega nos ônibus. Aí você vai me falar, mas Fernando, na minha cidade não tem excursão. Como é que eu faço? Fácil. Vai pedir pra assessoria. Que todas as assessoras conhecem esse fornecedor aqui. E sabem chegar aqui facinho, facinho no Caldeirão da Juta. Você pode falar com três, que eu geralmente recomendo, tá? Recomendo a Tamires, a Mônica e a Lari. Daí você fala com elas, se não tem excursão na sua cidade, eles vêm aqui e vêm buscar. Tranquilo? E agora eu vou deixar o contato pra você, ó. O Insta é esse daqui, ó. SR.S. Tá ali. R.modas OF18. Tranquilo? O nome do fornecedor é esse daqui. Esse é o número da banca. Tão vendo aqui? 373. Você vai procurar esse número aqui no Caldeirão da Juta. Aí eu vou colocar aqui, ó. Também, ó. Tá aqui, ó. S.R.M. Modas, né? Ali saiu errado, né? Vamos virar agora pro telefone? Virou ali o cartão pro telefone. Vamos virar ali. Muito bem. Já tá ali, ó. Qual o cartão de primeira? Você, a Sara? Você. Então vamos colocar o seu, tá? 1194062340. Tá aqui todo o endereço. Pode entrar tanto. Tem no piso superior a banca também? Tem? Ah, ali no piso superior, ali. No Centro Comercial Family, ali em cima, tem? Olha que beleza, hein? Banca 166, 167. E onde eu tô gravando aqui? Que é na banca 373, no Caldeirão da Juta, no piso inferior. Tá bom, gente? Fornecedor bom que faz envio pra você nos ônibus, hein? Nos ônibus. Deixa curtido, comentário. Tá subindo aqui o nominho da galera que faz parte aqui do canal, que são os membros. Muito obrigado a todos. Um abraço. Fui. Fui. Fui.